Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você. Hoje estou gravando aqui do nosso estúdio, né? Ultimamente anda muito corrido os nossos trabalhos e eu estava gravando do meu smartphone. Mas hoje não. Hoje estou aqui no estúdio do JNTV para a gente apresentar os nossos conteúdos para você. Hoje eu quero falar de um tema muito importante e de uma historinha que eu achei muito legal. Eu já tinha postado no meu canal, no outro canal que eu tinha, né? Essa história e vou repetir aqui no nosso canal porque eu acho fantástica essa história que nós vamos contar hoje aqui no nosso canal, tá bom? Vamos falar sobre a história de Jesus, a história da Páscoa, né? Contada por crianças aqui no nosso canal, no nosso JNTV. É um vídeo para você refletir, né? Tudo sobre o significado da Páscoa, o que é Páscoa, né? É uma historinha muito legal sobre Jesus e contada, né? Por crianças que eu achei fantástico. Eu não vou estender muito o meu discurso, a minha apresentação do vídeo, para você assistir esse vídeo comigo hoje e refletir. Você conhece a história da Páscoa? Não! Deus já precisa ouvir isso! Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dEle. Porque Ele é muito bom. Jesus falava de Deus. E cuidava das pessoas. Cusou secos. E eu comi da Pau um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que Ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dEle. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá pra Jerusalém. Lá, Ele preparou uma janta bem especial para os amigos dEle. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu-se com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, Ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros. Igual Ele amou a gente. Depois do jantar, Ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acorda e acorda e acorda e acorda. É importante que vocês orassem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando Ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele. Fizeram um dodói nele. Machucaram Ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizerem Ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo. Se você é Deus, desce daí, cara. E Ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Escutaram o copo de Jesus na caverna. Porque se dá por um quadro bem bravo. Pra ninguém entrar lá. Mas até a guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. E Ele até sorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam. Tivesse acabado. No domingo, três amigas de Jesus foram lá na gluta. Eles estavam tristes. Eles estavam tristes. Porque eles tinham rido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim. Eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui. Porque Ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus. Aprendeu o que era Deus. Essa história é a da Páscoa. Uma história de amor do nosso Deus. Que entregou o seu filho Jesus. Porque Ele ama a gente. Ele ama o seu filho Jesus. Ele ama a mamãe. Ele ama o papai. Ele ama o tio. Ele ama todo mundo. Ele prometeu. E um dia Ele vai voltar. Parece ser inocente, mas não é. A história é muito bacana. É bonita. E merece uma reflexão sobre o significado da Páscoa do nascimento de Jesus. É muito bonita essa história. Você gostou? Então deixe o seu comentário. Deixe aí o seu joinha para a gente. Você que não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo aí. Que é muito bonita essa história de Jesus Cristo contada por crianças. Gente, um grande abraço a todos. Uma feliz Páscoa. Que o menino Jesus realmente renasça no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, Ele há de querer.